Liga na parada, escuta o mano boca, ele é tão otário que ficou sem toca Agora eu vou falar, essa eu já mandei, eu fiquei sem toca e você sem namorada Agora eu vou falar, essa aqui é improvisada, cabeça de ET e não tem namorada Mas se liga no meu papo, eu canto e tu não se espanta, eu sou teu padrasto e tua mãe se chama Diana Só fala da minha mãe, agora eu vou mandar, cadê sua mãe, manda ela vir me mamar Quer falar de mamar, escuta o que eu vou falar pra tu Não fala de mamar, que eu vou tacar o Lulu Se tu não acredita, eu vou falar de novo A Diana tá pulando o carnaval, com o negócio pegando fogo Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Minha mãe tá pulando o carnaval em São Paulo E sua mãe tá pulando em cima dos machos Agora eu vou É isso, né? Tá bom, tá bom, ele ganhou, ele falou nele demais A cara de Jun já chegou Deixa eu gravar a noite pra lixa aqui Não te fria, né? Mocota, mulher